Voltamos e ontem informamos aqui no Diversidade que o prazo final para envio do Plano Anual de Aplicação de Recursos da Lei Aldir Blanc iria até sexta, dia 31 de maio. No entanto, hoje pela manhã, o Ministério da Cultura divulgou a prorrogação desse prazo. Agora, os Estados, Municípios e Distrito Federal terão até o dia 31 de julho para enviar o plano através do formulário disponível no site do MINC, que está aparecendo aqui na tela.